Música Está começando o Antenados para todo o Brasil na tela da Boas Novas É muito bom ter a sua companhia e a sua audiência no programa de hoje Aqui para falar um pouco sobre o processo do pecado Porque muitas vezes a gente fala, ih, pequei Será que é ih, pequei? Claro que as vezes tem alguma situação que você sente sob pressão Você solta uma mentirinha, você dá uma olhadinha, fala o que não devia Ih, não me controlei, foi muito rápido, o sangue subiu, tudo bem Mas muitos pecados você pensa antes, é premeditado Você sabe que isso que você está fazendo vai te levar a esse fim E você vai continuando, você fala, não, chegando lá eu controlo, não sei o que Vamos falar um pouco sobre isso? Como é que a gente entende esse processo desde o início até a execução do pecado? Pecado é um ato? Pecado é um processo? Pecado é, enfim, vamos falar, um pensamento Jesus era bom, né? Que todo mundo falava de ação, ele falava de pensamento E aí quebrava todo mundo no meio A gente vai falar um pouco sobre isso Pecado é um processo? Pecado é um ato? Pecado é um pensamento? Onde começa? Onde termina? Onde se consuma? Onde ele é executado? Para falar sobre isso recebo ele que é pastor da comunidade Cristian Betesda, em Itaguaí Também professor de teologia no seminário CETERTE, pastor Ribeirino Márcio, pastor, bem-vindo André, é um prazer estar aqui de novo, quero mandar um abraço para o Acre Para o Acre, grande abraço para todo mundo Grande Acre, pastor Nelson, pastor Cleves, gosto muito de você, manda sempre um abraço Minha terrinha lá maravilhosa, André, nossa terra, né? Comeu um peixe lá um dia, uma moquequinha, não tem nada igual Não tem nada igual E uma farinha que tem lá que é do Cruzeiro do Sul, meu Deus do céu Isso aí Meu pai é nascido do Cruzeiro do Sul, então ele traz muita farinha de vez em quando Eu gosto muito lá em casa Também recebo ele que é pastor da Igreja Batista Independente do Mendonha Pastor Paulo Azevedo, pastor, bem-vindo a antenados Bom, querido, é gostoso estar aqui novamente, né? Mandando aquele grande abraço a todos os telespectadores, né? Que estão nos assistindo E eu tenho certeza que o tema hoje está maravilhoso Eu espero que seja para a sua edificação e seu esclarecimento Obrigado, pastor, também recebo ele que é pastor, presidente da Assembleia de Deus Ministério Águas Purificadores, pastor Silas Cavalcante, bem-vindo Obrigado, André, prazer voltar aqui Junto com nossos amigos pastores e os telespectadores também Que Deus possa nos clarear a mente aí E possamos falar desse tema tão polêmico, né? O pecado O pecado é inerente do ser humano Nós temos a natureza pecaminosa Mas Cristo, através da natureza dele Restaura, nos redime do pecado Somos pecadores, sim Mas somos pecadores redimidos pelo sangue Obrigado, pastor, pela presença Também recebo ele que é pastor da Igreja Congregacional do Primeiro Amor Em Piedade, no Rio de Janeiro E também presidente do Conselho Regional Interdenominacional de Ministros Pastor Eduardo Cândido, bem-vindo ao Antenados André, como é bom estar aqui Como é bom rever os amigos Como é bom estar na Rede Boas Novas Cada vez melhor o programa Antenados É um programa que se destaca E eu quero mandar um abraço A todos os membros da Igreja Congregacional do Primeiro Amor A igreja mais carinhosa da galáxia O meu beijo pra vocês E também, André Tem telespectadores internacionais Lá do Chile Quero mandar um abraço pros pastores E membros das Igrejas Metodistas Pentecostais De Santiago do Chile Que estão todos antenados No programa Antenados na Geral Talvez não entendam tudo Porque é em português Mas depois a gente pode tentar fazer uma interpretação aí pra vocês Fora parte Pra vocês poderem entender Vamos falar sobre o pecado Então um abraço pra todo o povo chileno Estamos com saudade Luz estranho mútil Luz estranho mútil Olha, deixa eu iniciar aqui Tiago 1,15 fala Depois, havendo a concupiscência concebido Dá a luz ao pecado E o pecado sendo consumado Gera a morte A gente lendo isso A gente entende algumas etapas De começa, pensamento, é germinado Aquilo se torna um ato E um alto consumado Traz a morte Pecado E eu falei que até no início também Às vezes é que Ih, pequei Bati o dedo Falei que não devia Existem as coisas também Que são muito Falei alguma besteira Que não dá Não digo nem pecado Mas que eu não devia Como um cristão Já devia de alguma maneira Ter criado hábitos saudáveis Até pra reação e reflexo Tem muito isso Mas tem outros que a gente Pensa Avalia A gente até Faz uma análise SWOT Na administração Os pós Os contras O que Deus pensa O que não Não sei o que E às vezes Caminhamos com isso Vocês entendem Pecados como processo Como um ato Como um pensamento Como é que vocês entendem Esse processo André não Às vezes No pensamento já foi Ou não Talvez a execução É muito pior Do que só apenas O pensamento André Nós pecarmos É natural O ser humano Ele Naturalmente Ele O pecado Habita em nós Jesus falou assim Que contamina o homem Não é o que entra É o que sai E o que sai Procede do coração E aí ele falou Emulações Porfia Dutérios Glutonaria Tudo aquilo que habita em nós Jesus falou Aquele que quiser vir Após mim Negue-se a si mesmo Toma a sua cruz E siga-me Então eu preciso negar Essa minha natureza A natureza do homem É pecaminosa Quando o homem peca Ele está fazendo Aquilo que é natural dele Porque ele herdou Esse pecado original De Adão Ele herdou esse pecado Quando Porque nós nascemos De Adão primeiro Ao nascermos Do nosso pai Da nossa mãe Estamos nascendo Do pecado original Quando nós nascemos Da água e do espírito Nós mudamos Essa natureza pecaminosa E recebemos A natureza de Cristo Então é inerente Do ser humano Sem a natureza de Cristo Pecar É natural Mas quando nós Recebemos a natureza de Cristo Nós negamos o pecado Nós abolimos o pecado Mas não quer dizer Que deixamos de pecar Vamos pecar Mas entendermos Que existem pecados Como você falou Que são premeditados Davi Ele estava na sacada Do palácio E viu Betseba Lá embaixo nua E ele criou Uma situação Para poder Deitar com ela E pecar E cometer pecado De homicídio E de adultério Já José Estava dentro Da casa de Potifar Com a mulher De Potifar Sozinho E o que que José fez? Correu Então uma coisa eu sei A Bíblia diz A chegar e vos pôs a Deus Né? E o diabo fugirá de vós Resistiu o diabo Ele fugirá de vós O pecado O diabo ele foge de nós No nome de Jesus Mas o pecado A gente é que tem que correr dele Então José correu do pecado Quando Davi na verdade Correu para o pecado Então não é o ambiente Não é a situação Para poder dizer Ah porque aquele ambiente Era proporcional Para eu pecar Então não Na verdade É a intenção do coração José Estava num ambiente propício Para pecar E não pecou Davi estava isolado Daquela mulher Poderia não pecar E pecou Mas eu vejo A questão do pecado Eu vejo uma questão De posicionamento também Você vê que é o seguinte Tem que ter um clima Vamos falar assim Para a pessoa entender bem Um clima Para que aquilo aconteça Você vê quando começa A falar do pecado de Davi O texto começa assim Nos tempos em que os reis Saíam para a guerra Quer dizer Davi tinha que ter ido Para a guerra Junto com o seu povo Ele ficou em casa É o posicionamento Aí entra aquele lance Da mente vazia Oficina de Satanás Quando ele ficou ali No momento Que ele era Para estar trabalhando Ele ficou ali E acabou acontecendo Toda aquela situação Que eu tenho certeza Que os telespectadores Conhecem bem Todos os pastores aqui São doutores na área A outra coisa Que nós vemos também O pecado De Eva No momento No momento que ela estava O desejo Aquilo que nós queremos Então quando a pessoa Tem aquele desejo forte Pode dar lugar Pode dar lugar ao diabo Que aí vai cumprir O pecado em si Então eu acho Que o que eu vejo O pecado como um processo Existe a concupiscência Existe a situação Que você dá vazão Aquela concupiscência Aí logo depois Vem o pecado É o que eu vejo Assim Eu vejo Eu vejo Um trajeto Interessante Do pecado O pecado Ele entra Por aqui Na maioria das vezes Ou por aqui Por aqui Em maior parte Pelas mulheres E por aqui Ali é por aqui Exato E por aqui Então O caminho percorrido No meu entendimento É o seguinte Entra por aqui Entra por aqui É concupiscência da carne Concupiscência dos olhos E soberba da vida A Bíblia fala Daqui vai subir pra cá Onde vai ser Trabalhados os pensamentos Dos pensamentos Vão vir pra cá Coração Provérbios 4, 23 Por isso que a Bíblia fala Sobre todas as coisas Que se deve guardar Guarda o seu coração Porque dele procedem As saídas da vida Então olha que processo interessante E Nossa mente O nosso coração Não podem ser Lata de lixo Pra comportar lixo Pra comportar sujeira Porque fatalmente Isso vai refletir No externo Naquilo que sai Então é muito importante Por isso que Filipenses 4, 8 Vai dizer Portanto tudo que é puro Tudo que é amável Tudo que é honesto Tudo que é de boa fama Se algum proveito Alguma virtude Nisso pensai Lamentações No capítulo 5 Versículo 21 Que nós devemos trazer A memória Tudo aquilo que nos dá esperança No Salmo 24 Versos 3 e 4 Quem subirá no meu santo monte? Quem estará diante da minha presença? Aqueles que forem limpos de mãos E puros de coração Então tem que tirar o lixo Desse depósito Deixar tudo limpo Tudo jeitoso E a tua possibilidade de pecar Vai ser muito menor Então eu entendo que o caminho Que se percorre Pra que o pecado se consuma É esse Vem do externo Passa por aqui É trabalhado aqui Daqui Passa pro coração E aí o homem Não tem muita condição De resistir Se ele não estiver vivendo Uma vida plena Em comunhão com o Espírito Santo Ele tem que cortar O pastor Cândido falou Que é um processo Então ele tem que cortar Uma dessas etapas Que se chama Consumação do pecado Os atos preparatórios Porque ninguém sai de casa E fala assim Eu vou adulterar Eu entendo que o crente Não faça isso Um crente salvo Eu não vou sair de casa agora Minha esposa brigou comigo Vou adulterar Não Eu acho que tudo é um processo Que ele não começou Ele não vai se consumar Ali no ato Se tu olhares Com intenção impura Pra uma mulher No teu coração Já adulterou com ela Então na verdade André Começou antes Se ele não cortar esse processo Pastor Ele vai pecar Então o pecado Não se concretiza No ato É antes Ele começa antes Então por isso Que você tem que ter Esse cuidado todo Ler a palavra Buscar o Espírito Santo Pra Deus cortar esse cordão Pra que você não consume o pecado Porque sem você consumar O pecado já sofre Com a consequência Imagina consumando o pecado Acho lindo Segundo a Samuel capítulo 11 Diz na Bíblia contemporânea Na primavera Em que o Zé Devia estar na guerra Primavera Romantismo Davi estava romântico Em cima do palácio Ele não devia estar ali Ele devia estar em outro lugar E comete o pecado contra o Senhor Faz uma besteira danada Vamos para o intervalo Que eu quero falar um pouco Sobre conceber o pensamento E consumar o pecado Eu quero falar o que vem no meio E se só Etapas Porque muitas pessoas vão estar aqui Aquilo ele falou Onde nós somos mais Vamos dizer assim Tentados a pecar Nos nossos desejos Então às vezes tem Vamos lá Vamos falar a linguagem de homem Eu já conversei com algumas Algumas pessoas E falaram André Cara Controle remoto De TV a cabo E madrugada em casa É difícil Por quê? Só de eu pensar Em botar em canais Que eu não devo colocar Eu já estou errado A pessoa já se culpa Por sentir Se sentir tentado Porque as pessoas Também entendem o seguinte Uma pessoa que é muito próxima De Deus e está próxima Ela não é tentada E eu vou levar Porque o que é a tentação? É um lembrete Eu lembrei Caramba Tem aquele canal E esse horário Só desse pensamento E as imagens Que me veem nisso Eu já estou errado? Ou não Não vou ver Vou cantar Vou para o outro lado O cara consumou Algum tipo de pecado Ele se desviou Só de pensar em si Vamos para o rápido break Daqui a pouco A gente volta Não sai daí O antenado Volta já já Segundo bloco do antenado A gente está falando um pouco Sobre o processo do pecado Está muito interessante A gente vai falar Abordar algo Que acho que pode ilustrar Talvez todos os outros tipos Mas é uma questão um pouco mais Da questão da carne Do desejo mesmo Que é um pouco até A questão da pornografia Por que eu quis levantar isso? Porque existe um caminho Quer ver? Uma coisa que era muito interessante E aí Quando eu falo isso Até para o pessoal Que está em casa Porque as pessoas pensam o seguinte Caramba Eu quero ser igual ao pastor Um rapaz já me procurou André Me ajuda, cara Eu quero ser que nem você Porque, cara De madrugada Controle da net Eu não consigo E como é que eu faço? Eu falo Mas vem aqui Tu acha que Eu não sou tentado Às vezes a fazer Esse mesmo tipo de coisa Pastores Outras pessoas Não é só você não Porque as pessoas A ideia é o seguinte Como são pastores Lêem muito Bíblia A hora Não tem uma intimidade com Deus E quanto mais intimidade A gente tem com Deus Menos a gente A gente sente A pressão da tentação Só que eu acho até o contrário Quanto mais próximo de Deus Mais a gente é tentado Mas tudo bem Mas só para desmistificar Que as pessoas pensam Que não passa pensamentos impuros Na cabeça de pastores De líderes E isso Todo mundo é suscetível É grande verdade Todos nós somos suscetíveis a isso Agora Como é que vocês entendem Assim Claro que existe o pensamento E aí Jesus Ele é muito categórico Pensou Teve pensamentos impuros E aí já adulterou Que é um pensamento pesado Até no sentido de Meu irmão Ninguém pode se eximir Todo mundo é pecador Acho que Essa é uma maneira também De ele colocar Mas conceber aquele pensamento É algo muito pior Porque tem muita gente Ah já que eu pensei Deixa eu consumar Que é a mesma coisa Não Não é a mesma coisa São processos e coisas Totalmente diferentes Agora Eu lembro até Um rapaz que faz uma piada De um vídeo que eu vi Que ele falava André antigamente Não tinha internet Então pra gente ir atrás Desse tipo de material Eu tinha que pegar dinheiro Roubar da minha mãe E eu era de menor Ia pra uma banca E aí tinha que falar Com algum amigo Que era de maior Pra comprar uma revista Não sei o que Hoje não Hoje qualquer pessoa vai A minha pergunta É justamente Se uma pessoa Sai de casa No intuito de conseguir Esse tipo de conteúdo Mas não consegue Mas ele foi Foi Tentou Não sei o que Ele está pecando Por ele não ter Visto Comprado Presenciado aquilo Diferente do cara Que pegou fone Na internet e já viu É diferente É diferente Os pecados Eu penso um pouquinho Dentro do direito O direito fala o seguinte É sobre o crime Os passos A preparação De um crime André Comprar uma arma Eu não cometi um homicídio Se eu escrever Uma folha A polícia Sentava na minha casa Era folha Eu desejei Matar o André Câmara Era lá No programa Não é crime Está escrito O preparo Te matar Não é crime O planejamento Não é crime O ato É um crime Então assim Eu não conheço Esse crente Que nunca pensou besteira Eu não conheço Meu Deus Que quente é esse E concordo contigo Quanto mais Você está próximo de Deus Mais você se acha seguro Mais você se acha maduro Ao ponto de achar Que você pode brincar Com o pecado Eu penso o contrário Eu penso o contrário Eu não acho que a pessoa Eu estou sendo provado Porque eu estou Longe do Senhor Estou abandonado pelo Senhor Nada disso não Agora André Eu entendo o que Jesus fala Jesus fala assim Se tu olhar isso com intenção impura Na verdade não é que dizer Que você cometeu o pecado em si No sentido da consequência Mas você tem que sentir a dor Como se você tivesse planejado aquilo Como se você tivesse consumado aquilo Eu entendo Agora você tem que eliminar na sua vida Aquilo que te dará perigo André Eu vou numa banca de revista Veio lá Tem aquelas Se aquilo vai me fazer pecar Evita Se eu estou em casa de madrugada Com um canal Que o Leon Pastor falou Cancela o canal Cancela o canal Então você vai eliminando Não significa dizer Que você não será tentado Mas significa dizer Que você será menos tentado Você vai dificultar o processo Dificultar Agora tem clientes Que gostam de brincar com o pecado Vou te contar um exemplo Eu tinha um amigo meu Nem sei se você vai assistir esse programa Se estiver assistindo Me perdoa Deus te ama Ele vai premeditar Não sei se ele vai Eu vou matar O cara foi evangelizar Num prostíbulo Durante dois anos Ele evangelizou num prostíbulo Ele entrava Ele perguntava quanto é que era A mulher falava Era cem reais Ele sentava na cama De frente da mulher E pagava E pagava assim Agora eu vim te evangelizar E foi assim Durante dois meses No final dos dois meses André Ele não só evangelizou a mulher Como a mulher evangelizou ele E aonde está o bom senso nisso? Aonde está escrito Que eu tenho que procurar Que eu tenho que mexer Eu tenho que me reservar Meu Cristo está aqui Me assistindo na televisão Nós somos humanos Ser humanos Tem carne aqui Tem desejos Nossa mente é pecaminosa Nosso ser é pecaminoso O David disse Eu pertenço a um corpo pecaminoso Eu nasci em pecado Fui concebido em pecado Então meu irmão querido Corra Se você puder correr Corra Não significa dizer Que você não vai pecar Mas significa dizer Que você vai estar longe de pecar André O único tipo de covardia Que a Bíblia aprova É esse tipo de covardia É aprovado A gente tem que ser previdente Previdente A boca colocada Previdente Por exemplo Você sabe que aquele cara O açougueiro Todo dia mexe com você Aí você quer continuar Passando naquela rua O que você gosta de ouvir Você quer continuar Colocando o mesmo vestidinho Você está querendo Alguma coisa A Bíblia diz no Salmo 1º Bem-aventurados Os que não andam Segundo o conselho dos ímpios Nem se detêm no caminho Dos pecadores Nem se assentam A roda dos carnecedores Já está dando o caminho Para você Quem você vai andar Com quem você vai compartilhar Os seus segredos Postagem no Facebook Com roupas curtas Biquinizinho Biquinho Beijinho Marquinha do sol Marquinha do sol Carênciazinha Porque deu like Eu quero like Não tem umas meninas Lá na igreja O diabo deu like Isso não acontece na igreja de você Não, na minha igreja Tem umas meninas Que fazem questão de dizer Que estão feias na foto Isso é baixa estima Na realidade Elas não estão feias Elas estão lindas Mas elas fazem questão Porque os comentários De serem bajuladas Porque como eu disse As mulheres gostam Daquilo que elas escutam No caso do Face Daquilo que elas leem Então você tem que ser Previdente Você tem que fugir daquilo Eu gosto de uma frase André que diz E nós não somos mais Pecadores lutando Para ser santos E sim somos santos Na luta contra o pecado Há uma diferença Pecado O irmão foi muito feliz O pastor Pecado na vida do ímpio É algo natural Pecado na vida do servo de Deus É um acidente de percurso Agora por outro lado Existe o Santa Rões também Daí 1 João 1, 8 e 9 Aquele que diz que não tem pecado Se faz o mais mentiroso De todos os homens Romanos 3, 23 Todos pecaram E destituídos Estão da graça de Deus Então desculpa Vim da Assembleia Amo a Assembleia Mas não é roupão Mangão Calção Saião Cocão É isso aqui É isso aqui Exatamente É você tapar as brechas De entrada Da preparação do pecado Dentro da tua vida Nesse sentido A gente estava aqui No intervalo conversando E eu acho exatamente isso Por exemplo André me dê dicas Claro que tem dicas espirituais A gente vai falar Como as dicas práticas De como eu posso tentar Porque eu acho que é isso Se você tem algum mole Alguma caída Em alguma situação Por mais que Muitas coisas talvez não evite Mas você tem que dificultar Eu acho que eu acesso aquilo É net Tira o canal Ah é celular Bloqueia Existe isso Você liga pro operador E fala Eu não quero receber Ou acessar nenhum conteúdo Não sei o que Você consegue baixar Pais e mães Ouçam isso Vocês conseguem baixar Aplicativos hoje Para um smartphone Onde ele bloqueia Porque toda vez que é um canal É um site adulto Existe uma identificação De código Que é feito pelas Google Os objetos de busca Que falam Isso aqui é de conteúdo de adulto E existem aplicativos Ou sistemas Da operadora Que você liga Que bloqueia Qualquer acesso Do IP Do endereço A esse tipo de coisa Sai bloqueando tudo Dificulta Ah André Vai Isso vai fazer com que eu não peque Não, não vai Mas vai dificultar bastante E É aquilo que a gente falou É muito melhor Que o pecado fique só aqui na cabeça E não seja consumado Do que chegar a ser consumado André Porque uma vez que é consumado Ser tentado Não é pecado Isso que eu estou falando Ser tentado Não é pecado E a questão do lugar Do ambiente Também não quer dizer nada Porque Adão foi derrotado No paraíso E Jesus venceu no deserto A questão não é o lugar Onde você está O pecado Como disse É a questão que a gente carrega Sobre a questão aí Dessa analogia Eu assim Não vou discordar Porque Jesus falou Quando o homem Ele faz a analogia Entre a lei e a graça Na lei O crime O homicídio Era considerado Na configuração Mesmo quando alguém matasse Já na graça Quando eu chamo Meu irmão de louco De demônio Eu já sou réu de sinério Eu sou réu de juízo Então já configura Assim o pecado Mesmo no pensamento Claro que todo mundo pensa A gente acaba pecando E João também diz Filhinhos Não pequeis Mas saiba se pecares Tem um advogado A questão é Quando A gente está falando aqui De pecados carnais Sexuais Mas existem outros pecados Que a igreja Sempre que o tema é pecado A gente vai lá pro lado do sério Fornicação Masturbação Pornografia Mas tem pecados Que a rede social Tem sido um grande divulgador Desse pecado Que é o pecado de maledicência Que é o pecado de difamação Que é o pecado de calúnia Pessoas que vão pra rede social Pra difamar Crentes que vão atacar o outro Pra jogar o outro no mundo E estão pecando Então pensa antes de postar alguma coisa Pensa Ah já pensei Ah já pensei Aqui eu já vou postar Vou mandar essa indireta E é pecado também Existem pecados Que até durante o processo dele De Pode ser de fofoca De tudo De pensar em fazer E até fazer Você tem aquele tempo De maturação O que eu faço Que eu não faço Que você às vezes até oferece Poxa Seja ele moral ou não Será que Deus achar Não sei o que A gente fica naquele conflito Às vezes E acho que na maioria Quando a gente fala de maledicência De fofoca Parece que a pessoa nem passa por isso Ela nem sente Não parece que nem existe processo Ela não é incomodada Por esse tipo de coisa Porque ela pensa que não é pecado Ela pensa que é natural É da cultura Quando chega nesse estágio Não é um pouco preocupante Quando algo que A Bíblia diz que é pecado E a pessoa nem sente mais conflito nela Entre o pensamento de fazer Fazer pra ela É algo natural É preocupante Esse estágio De pessoas Porque tem pessoas Que chegam nesse estágio Até em questão moral De fornicação e tudo Tem cara que já fez tanto Que meu irmão Pra ele não sente mais nada Ele tá Cauterizado É perigoso O Espírito Santo É perigoso Perdeu totalmente o espaço Que tinha de incomodar a pessoa No intuito do erro Porque nós temos esse grande aliado Que o ímpio não tem E nós temos que é o Espírito Santo Então quando chega a esse estágio A coisa é muito séria Eu só quero levantar aqui André Uma tese De que os pais também Têm muita participação Duas situações Que talvez você vá se identificar Querido telespectador Da Rede Boas Novas Uma É o pai que diz Eu tenho medo Que o meu filho Cresça homossexual Então Eu vou Fazer iniciação dele Vou botar uma pilhazinha Pro meu filho Pro meu filho ser pegador Isso é um perigo muito grande Pra você não confiar na palavra Ou a tua criação foi frouxa Então o problema foi de criação Você tá com medo De seu filho ser homossexual E pra isso Você vai fazer iniciar Com 12, 13, 14 anos Isso é uma coisa E outra coisa é Ah bispo Eu já ouvi isso Já falaram isso pra mim Ah bispo Porque Sabe como é que é né Proibido Sempre é mais gostoso Proibido Aí é que eles têm A curiosidade de fazer Então eu prefiro permitir Do que ser proibido E eles quererem Saber como é que é O gosto da fruta De uma outra maneira Gente Pelo amor de Deus Vamos mudar Vamos mudar esse pensamento Eu Eu ouço isso de vez em quando Não Eu acompanho de perto Tô vendo tudo Eu permito sim Porque é melhor permitir Do que proibir Porque proibir Aí é que a pessoa Faz errado mesmo Muito cuidado Pai e mãe Porque vocês são Espelho Vocês são os heróis Vocês são os tutores Vocês são os mestres Vocês são os ensinadores Vocês são os exemplos Dos seus filhos Vocês precisam crer E acreditar Naquilo que o Espírito Santo Faz na vida do ser humano Vocês não ensinaram Os valores do evangelho Desde pequeno Para as crianças Então confia Deus faz tudo certo Os pais também Tem parcela de culpa nisso E a gente tem que ter Muito cuidado Vamos para o intervalo Daqui a pouco a gente volta Ainda abordando Isso que a gente tocou um pouquinho Quanto mais íntimo de Deus Menos tentado Menos você sofre Invasões de pensamentos De coisas De tudo Vamos falar um pouco sobre isso Vamos para o rápido break Daqui a pouco a gente volta Não sai daí O antenado volta já já Então estamos de volta Aqui no antenado A gente está falando um pouco Sobre o processo do pecado E deixa eu levantar Uma pergunta que eu acho interessante Tem pessoas que se acham pecadores Porque falam André, eu só penso naquilo Todas 24 horas Eu sou muito pecador Porque minha cabeça não para Claro que isso Quando você também Só pensa o dia inteiro Eu acho que você tem que Tem que também Tentar controlar os pensamentos E a Bíblia fala muito Sobre controlar A sua mente Os seus pensamentos E a gente tem que chegar Agora É errado A gente também De falar que Ou pensar que Quanto mais íntimo de Deus Menos pensamento Menos tentação Menos sugestionamento A gente tem Do nosso próprio ser Da mente Do olho E tudo mais Como é que vocês entendem isso Da intimidade Até que ponto Ela suprime pensamentos E tentações André, você presta bem atenção Que a Bíblia A Bíblia é supimpa Ela dá coisas maravilhosas E um texto da palavra do Senhor Está escrito assim Eu vos escrevi jovens Porque sois fortes E já venceis O maligno O cara é super homem Ele pode todas as coisas Aí em outro texto Ele vira e fala assim Foge dos desejos Da mocidade Né Então quer dizer Ao mesmo tempo Que diz que você é super homem Diz que você é o fraquinho Aonde eu quero chegar A isso aqui O maior exemplo Que já foi até falado Hoje aqui Foi Jesus Jesus Acho que não houve nunca Nem vai existir ninguém Que tenha tanta comunhão Com Deus Do que Jesus Né E no entanto Foi ele Foi tão tentado Logo depois Que ele passou Quarenta dias em jejum Com uma fome tremenda E Satanás Foi oferecer a ele o que? Comida Né Foi oferecer comida a ele Então é o seguinte Todos nós Vamos passar por tentações E quanto mais você chegar Mais perto de Deus Você vai ser tentado Porque a palavra do Senhor Diz mesmo Que nós somos tentados De acordo com os nossos desejos E as nossas concupiscências Aquilo que nós mais queremos É que vai ser tentado O cara que é fascinado Sei lá Em bebida alcoólica Uma suposição A tentação dele Vai ser bebida alcoólica Não vai ser de outra forma Agora Não é a aproximação de Deus Que vai te afastar Agora A aproximação de Deus Te dá mais condição De você resistir Porque o ser tentado Já foi falado aqui também O ser tentado Não significa nada Não é pecado O pecado É você ceder a tentação Antônio Outra preocupação também Outro contraponto É o garoto de 17 anos Esteja nos assistindo Ele fala assim Pô, estou em pecado Que já pensei em sexo Alguma coisa É natural pensar Natural pensar Eu acho que pensar em demasia De maneira exacerbada Aí tudo bem É um pecado Mas você pensar em sexo Faz parte da vida Todos nós estamos aqui Pensamos Com o time de 17 anos 16 anos É natural pensar Agora uma coisa que é boa É você conversar com seu pai Conversar com seu pastor É legal conversar Expõe o teu coração pra ele Pastor Meus pensamentos são assim O teu pastor vai te orientar Porque também A pessoa pensa assim Pô, estou pensando em sexo Estou em pecado Então, meu filho Agora uma coisa que o pastor Paulo Também falou no início Eu achei sensacional É muito também Cabeça vazia Em muitas situações Ele falou assim É dificilmente Quando você está bem ocupado Está pensando em coisas Que são produtivas Você vai parar Para ficar pensando Vamos lá A gente tinha de 17 anos Pensava muito Às vezes demasiadamente Porque não tinha Outra coisa pra pensar Quando está cheio De preocupação De coisa pra fazer De fato A gente falou Que não foi pra guerra Aí mesmo Está lá no palácio Não tem o que fazer Vai pra sacada O posicionamento É a nossa ocupação Porque uma pessoa perguntou Então, André O que eu posso fazer Também espiritualmente Mas no dia a dia Prático Que possa me evitar De ter situações De ficar pensando Em coisas erradas e tudo Ocupa totalmente Eu não sei se o pastor Se envolveu na obra Ocupa faz alguma coisa Faz um teclado Um violão Que os casados Cuidarem das coisas do mundo E de como agradar a sua esposa E os solteiros Cuidarem das coisas da igreja E Paulo também falou Que melhor casar Do que abrazar Então a questão dos jovens Claro, eu concordo com o pastor Já teve jovem Que foi no meu gabinete E confessou pecados E ele falou Pastor, eu só vou me disciplinar Eu falei Rapaz, eu já tive 17 anos também Eu já tive 16 anos A testosterona O hormônio Estão aí, meu irmão Então eu não posso pegar Um jovem Que talvez se masturbou Deixou o pensamento Configurou o pensamento Num ato Que é pecado Vamos deixar isso bem claro A masturbação é pecado Mas eu não posso pegar também E sair disciplinando Todos os jovens Que tiveram uma prática Pela sua fraqueza Talvez pela falta de experiência Nós que somos casados Que temos as nossas esposas Somos tentados Diariamente Então imagina um jovem Então a gente não pode também Ser implacável Por isso que lá em Eclesiastes Diz que Não sejais Demasiadamente sábios E nem demasiadamente justo Porque destruiria a ti mesmo Então claro que eu concordo Agora a questão da configuração Do pecado Começa aqui Como o pastor Eduardo Bispo Eduardo falou muito bem E existe etapas Que a gente pode interromper Quando a gente É mais fácil interromper Antes de ir Isso Quanto mais rápido Mais fácil Só que a gente Vai dando corda E vai programando Até configurar E eclodir a semente ali E o pecado se manifestar Agora A questão da tentação Jesus Cristo foi tentado Nós somos tentados Mas eu já vi pessoas dizer Que nem tentado é A questão do santarrão Não nem tentado eu sou Meu irmão Falei meu amigo Então você é o santo dos santos Você então é o supra sumo Porque eu sou tentado Eu sou tentado Todos nós somos tentados Então de novo Deixar bem claro Que não é pecado Ser tentado Pecado é ceder A tentação do pecado Eu fico imaginando Pastor A satisfação de apóstolo Paulo Quando disse Combati o bom combate Acabei a carreira E guardei a fé De chegar ao fim da trajetória E poder dizer isso Porque o que a gente passa Ao longo da vida De tentações e provações Da nossa carne É um negócio Impressionante Eu costumo dizer Gente Que a Bíblia é como Um sabão em pó Para a nossa vida Limpa Vênish Não é esses Vênish É um vênish Um vênish ao cubo A palavra de Deus Ela limpa Ela refrigera Ela transforma Ela muda a situação Vai buscar na palavra de Deus O alimento para você E ela vai produzir Uma transformação interna Dentro de você Muito grande Vai produzir essa mudança Mente ocupada O grande problema De Adão também Quando caiu na lábia Da serpente É que ele estava No jardim Que se ele não estivesse Estivesse lavrando Como era a função Originária dele Talvez ele não teria caído Entendeu? Mas o pastor Foi extremamente feliz O temor de José José tinha 17 anos André José estava longe De casa Longe da família Longe dos amigos E teoricamente Teoricamente Longe de Deus Ele tinha todos os motivos A Bíblia diz que ele era Ruivo de boa aparência Devia ser um cara Sarado Bonito Ele tinha todos os motivos Para errar com 17 anos E a mulher de Potifar Era uma baranga Do ouvido Não, a mulher de Potifar Era a dona do pedaço Eu acho tão lindo isso Pastor Rivelino Mas tão lindo Eu gosto de falar isso Nas minhas pregações Quando eu falo de José José foi tão importante Nessa decisão De não ter caído Com aquela mulher Que graças Aquela decisão dele Principalmente Nós estamos aqui hoje Porque Gênesis 45 Versos 5 e 6 Ele diz para os irmãos Não vos contristais E nem vos entristeçai-vos De me haver desvendido Para cá Porque fostes para a conservação da vida O motivo a qual fui enviado Quer dizer Se José tivesse sucumbido A tentação lá de trás Nós não estaríamos aqui Por causa dos 7 anos de fome E ele foi um instrumento de Deus Naquele momento Não só para o povo de Israel Mas para todos os povos E a gente hoje Então O que você vai semear O que você vai colher amanhã É determinado pelo que você semeia hoje Semeia a santidade Que você vai colher na tua vida É mais fácil fugir do pecado Do que enfrentar ele Em situações assim A Bíblia diz que a gente Não tem que enfrentar Diz que tem que fugir Foge dos desejos Ela não fala para ninguém Enfrentar pecado Ela diz para fugir Porque às vezes a gente pode pensar Não, porque o diabo tem que fugir de mim Não sou eu que tenho que fugir dele E tudo mais Tem pessoas que entendem que podem São fortes o bastante Para enfrentar situações De tentação E eu digo isso de tentação Em todos os sentidos Claro que muita pessoa Quando eu falo isso E aquilo Cada pessoa nesse momento Que nem uma pregação Está aplicando Em uma fraqueza da sua vida Para algumas pessoas É a sexualidade É a pornografia Para outras Talvez é uma situação Que ele pode levar um dinheirinho E botar um dinheirinho no bolso O que você tem que fazer E como lidar com situações assim Eu acho que tem que fazer Uma lista Numa folhinha O que mais tenta Tenta aquela pessoa Poxa O que mais me tenta O que mais me leva A me consagrar também E procurar aquilo Eu tenho a impressão Não sei se eu estou errado Não sei se é minha igreja Mas eu acho que tem Muito poucos estudos Hoje para jovem Como eu tinha antigamente Falando sobre sexo mesmo O nosso escraxado mesmo Acho que tem menos hoje Eu vejo nas igrejas Que eu vou pregar por aí Amigos de ministério Tem menos Porque a gente conversando assim É tão gostoso Quando o jovem tira a dúvida dele Que ele descobre Que você teve a mesma dúvida Que ele Isso ajuda E o cara sai de lá Fascinado Poxa Eu pensei que eu era Um ser de outro planeta Não cara Todos nós passamos por isso E resistir O Beabá O Beabá da aula de batismo Uma dica boa para você Beabá que a gente dá Em aula de batismo Tem certas coisas Que você não pode Passar daqui para cá Não se esqueça Que o diabo Não sabe o que você pensa Mas quando você exprime Ele sabe E aí ele vai futucar Meu filho Então elimina Enquanto está aqui Por isso que eu digo Corta Como o pastor falou Corta Aqui Não deixa passar daqui Porque se você falar Você expressar O inimigo faz de tudo O cara é o cara Mais feio do pedaço O cara olha no espelho O espelho quebra Até o dragão Corre de medo do indivíduo Mas é incrível O diabo bota a mulher Mais bonita do pedaço Para dar em cima do cara E o cara é feio que dói É isso que o diabo faz Até dentro disso E eu nem conversei Com os pastores ainda Sobre isso Mas a partir de março Aqui no Atenados A gente vai começar Séries de debates Que vão ser Se eu não me engano Todas as terças Ou todas as quintas Eu vou ter que fechar ainda Com a produção Para me lembrar disso E a primeira série Que nós vamos abordar A partir de março É educação sexual do capeta É um nome Educação sexual de Satanás Que nós vamos abordar Quatro pontos Primeiro Na primeira semana Educação sexual de Satanás Na segunda O que Satanás ensina As nossas crianças Terceiro O que Satanás ensina Os casais E quarto O que Satanás ensina Aos solteiros Porque dentro disso Que a gente está falando Também de passo do pecado Eu acho que uma das maiores Virtudes Se é que eu posso falar assim De Satanás É o que ele fez no Éden A ele Te mostrar uma situação E fazer você viver ela Sem você viver culpa Ou processo de pecado Ou seja Dizer o que você está fazendo Não é pecado Porque hoje É isso que a gente estava acontecendo A gente não sente Muitas coisas que é errado Por quê? Porque nós fomos ensinados E acreditamos que não é errado E a gente vai abordar Por exemplo A questão de sexo oral Muitas falam Não, mas sexo oral não é sexo Porque não existe penetração Tem pessoas crentes Que falam isso Crente pensa que quando a gente fala Olha Não, mas eu sou crente De santificação Por quê? Porque eu sou virgem Santificação não tem nada a ver Com virgindade não Faz parte Mas a gente pensa que Ser virgem é ser santificado Não tem nada a ver com isso O cara pode ser virgem Está pensando mil coisas Mil coisas Ele não é nada de santo É o pior dos piores mundos E tem muita gente que não é virgem Que é muito mais santo Do que pessoas que são virgem Então existem algumas mentiras Que nos são sugestionadas Pelo ambiente Por falas Por filme Por música Vamos lá Que é um dos temas Que a gente vai abordar Só para intercipar isso aqui Daqui a pouco vai para o intervalo Uma das coisas que mais foi E isso fiz um estudo E vendo empregações de pastores Que mais foi Uma questão de debate Principalmente nos Estados Unidos Foi na época Daquela questão da Mônica Levisky E do presidente Bill Clinton Onde eles tiveram A questão do sexo oral E ele Como presidente Em TV Nacional No julgamento Que foi mandado para todo mundo Falou Eu não tive relação sexual Com aquela mulher E aí provaram Que eles tiveram A questão oral Frontão Eu não fiz Porque a interpretação dele Que sexo É penetração E aí Foi Meu irmão Isso caiu na igreja De jovem caindo Fazendo Por quê? Aí a pergunta era Quem é que está certo? Sua mãe e seu pai Que não sabem de nada Ou o presidente Dos Estados Unidos Da América E o diabo faz isso Coloca personalidade Coloca cantora Bota Katy Perry Falando que beijou uma menina E gostou Por causa do gosto disso E a gente é sugestionado A um monte de tipo de hábito Como é que a gente luta Com a educação sexual de Satanás? Eu fiz até aqui Uma merchan já Você não pode perder De tão bom que vai ser Vai ter vídeo Vai ter Palestrante O pessoal é top Todo mundo que tem livro Que é conceituado Em cada um dos campos Das suas áreas A gente vai trazer Interação de vídeo Vai botar propaganda Vai botar as músicas E vai explicar E mostrar pra você O que que Satanás Está ensinando pra gente Pra criança Pra adulto E principalmente Pros casais também Casal de igreja Meu irmão O que ele está ensinando Que pode E a gente faz muita coisa Normal Pensando que não tem nada de errado Que é pecado Por quê? Porque a gente Já ficou cauterizado Por muitas coisas Vamos pra um rápido break Daqui a pouco a gente volta E vai falar sobre E agora? Cai mesmo Consumei o ato Qual o problema? Como é que eu posso resolver isso agora? Primeiro é Não deixe se tornar um hábito Como é que eu faço isso? A gente debate no próximo bloco Não sai daí O Antenados volta já já Último bloco Do Antenados na Geral Estamos falando um pouco Sobre o processo do pecado Pastor, caí Beijei Vi Deitei Roubei Coloquei no bolso Falei Dei ouvido E agora? O que que uma pessoa Quando se sente A gente falou Primeiro Você tem que se sentir muito mal Se você se sente mal E às vezes dá um vazio Isso é um bom sinal A gente falou um pouco Você falou aqui Do lado sobre Espírito Santo Às vezes quando a gente Pisa na bola e cai mesmo Tem que sentir um troço diferente Isso já é um bom sinal E daí pra frente O que que devemos fazer? Eu até falei no último bloco Tente não criar Um hábito em cima disso Porque às vezes O cara se sente mal Mas depois de novo É ruim isso O cara vai O cara fica três dias chorando Daqui a pouco comete novo Como é que explica um troço deles? Primeira coisa Importantíssima, pastores É você não cair Nasneira de pensar Abri o portão Passou um boi Agora passa a boiada Porque tem isso A pessoa coloca na cabeça Já era Então agora eu vou aloprar Não Não Salmo 32 Vai dizer Olha Enquanto me calei Envelheceram seus meus ossos Minha vida se tornou Insequidão de chile Então Confessei-te o meu pecado A minha maldade Não encobri Eis que alcancei do Senhor A devida benevolência O segredo é Confessar E deixar Procure Seu pastor Porque existem pecados Que tem que ser conversados Entre só você e seu pastor Existem pecados Que podem ser compartilhados E outros que tem que ser Tem que ser conversado Especificamente Com a sua liderança espiritual É bíblico isso É necessário A confissão Não só pra Deus Mas a confissão pros homens A bíblia trabalha muito com essa questão de testemunha Como a bíblia Ela se parece com o direito Né colega A bíblia tem diversos fatores parecidos com o direito Quando testemunhas testemunham Elas dizem Tá testemunhado Eu assino embaixo É verdade Tudo aquilo que ela diz Qual é a fonte do direito Exatamente Então você confessa Você tem testemunha Você larga A bíblia te garante O pastor falou Em 2 Pedro 2 João Capítulo 2 Sobre o advogado Tende o advogado Diante do pai Ele vai justificar o teu erro Segue em frente Faz igual o Jesus fez com a mulher adulta Vá E não peques mais Então é uma boa Diga interessante Tá difícil isso aqui Não fica calado só pra você Não Compartilhe com alguém Que você tenha confiança Cara Cai nisso Ou roubei Passei a mão nisso Falei mal de alguém Mas tem um processo da restauração Que é Primeiro chorar A pessoa tem que entender o pecado que ela cometeu Perfeito Porque eu já aconselhei pessoas no gabinete Já que cometeram um pecado Que elas achavam que não tinham cometido um pecado Então é complicado Primeiro a pessoa tem que se entender que ela cometeu o pecado Aí só o Espírito Santo pra convencê-la Não sou eu Às vezes a ficha demora a cair Demora a cair Era que se ela justificava Não, eu pequei Mas a mulher era muito bonita Quem não pecaria com a mulher daquela? Ou se não André Uma pregação que nós ouvimos há muito tempo atrás Você lembra? Quando pregava da maldição da hereditária Não, porque o meu bisavô Eu fui obrigado Eu não queria Mas a lei veio Ou então a minha esposa não comparece da maneira que deveria Já ouvi muito isso Já ouvi muito isso É Eva, né? É Eva Então primeiro é a pessoa sentir Depois que ela sentir Ela procurar alguém de confiança Que eu acho que tem que ser o seu pastor Eu não consigo entender outra pessoa Tem que ser o pastor Também concordo Chega lá o pastor Pastor, preciso conversar com o senhor Pago almoço pro senhor Vou no gabinete Onde o senhor estiver Vou aí Pastor, pequei E eu preciso de esta oração E aí o pastor vai te indicar Vai te dizer Acho que ninguém melhor do que o senhor pastor Que te conhece Concordo Pra te restaurar E às vezes André Aí vem a questão Exponho pra igreja Não exponho pra igreja Isso é muito relativo Mas acho que a maior preocupação da igreja É restaurar aquela pessoa Levantar aquela pessoa Se vai divulgar Abrir pra igreja Chamar a família Não sei qual tipo de pecado Não sei como ela cometeu Aí o pastor Ninguém melhor habilitado Do que falar isso Eu penso que Se o pecado não trouxe prejuízo Para a igreja Para a denominação Não trouxe escândalo A igreja Acho que ele tem que ficar No foro íntimo Ele tem que ficar reservado De novo Vou dar outro exemplo De uma jovem também Virgem Que caiu Nem foi com o namorado Conheceu um rapaz Ela foi no meu gabinete Confessou Dezenove anos E ela Ela confessou o pecado Chorando muito Muito Acho que é o arrependimento Ele é o É o fruto Da ação do Espírito Santo Gemendo Porque pecamos E aí O provérbio diz Que é aquele que confessa o pecado E deixa Esse alcança a misericórdia Essa questão Às vezes de falar com pastores Tem que saber Acho que a pessoa tem que saber O perfil do pastor Que infelizmente Tem alguns pastores Que ouvem isso no gabinete Domingo de manhã Depois da escada domenical E à noite O tema da mensagem É o pecado daquela pessoa Mas esse aí não é o pastor Não é o pastor Ele está É o seu Mas acontece isso Não Mas quando a gente fala disso Acho que tem aquela pessoa Que ele sabe Poxa Quando ele pega e vai falar Ele não sabe qual é o pastor Que ele vai procurar Nem necessariamente É o pastor principal da igreja Mas ele fala Pô tem um pastor Que sempre me acompanha Um amigo Ou da igreja Ou não é Ou dos jovens Do adolescente O que seja Mas acho que toda a pessoa Que sabe mais ou menos Quem é a pessoa Que ela deve procurar Por causa de convívio Os jovens hoje Estão tendo muitas relações Os jovens E procuram você no gabinete Já aconteceu comigo Umas vezes O que eu faço Eu boto uma cartinha Um papel Ele compra Fala lá Eu falo assim Assina aqui Que você está confessando Para mim Porque depois A menina conta Para alguém Não Eu falei Pastor O pastor Preferiu Eu falei assim Não Aqui está um documento Aqui ó Que ele confessou O pecado e tudo mais Eu sempre fico na defensiva Eu já passei por muitas situações Já constrangedoras É a gente passa por certo E vou te falar uma coisa André Os pais são distraídos Vamos de novo A questão do direito O negócio está maravilhoso aqui O negócio não é só para quem peca não Presta atenção Olha para mim O negócio é para quem sabe do pecado E fica ó Os coniventes Sabe o que acontece com um camarada Que está mexendo com drogas E você está perto dele Numa hora imprópria E a APM Os fardados chegam Você vai em cana querido Por quê? Porque você estava junto Estamos tendo muita gente André Que está pecando Mas estamos tendo também Muitos cúmplices de pecado E isso para Deus É tão preocupante Quanto aquele próprio que peca Então muito cuidado Existe crime para aquele Que está aí em cima Que vai se suicidar E o cara estiga Joga daí mesmo Se mata Há crime também para esse Porque às vezes na igreja Eu já tive um caso Um cara que incentivou Um casal ter sexo Rapaz, tu vai casar Sem provar antes E se tu casar E não for bom? Eu já era pastor E eu ouvi esse conselho Eu já ouvi também isso Eu ouvi isso Então André Hoje é muito delicado A cabeça hoje do satanás Ele é um ser Sagaz, sagaz Interessante, né? Porque restaurar alguém Que pecou é muito difícil Mas quando o cara quer, pastor Quando ele deseja Ele fala assim Eu quero É tremendo E eu ia entrar exatamente nisso Quando o cara cria hábitos Pecaminosos nesse sentido Isso, gente Novamente Em todas as áreas Fofoca Quer gravar? Roubando Desviando o dinheiro Sexualmente O cara se E é complicado Quer gravar? O cara se acostumou tanto A se masturbar Que depois de casado Ele não tinha noções Com a mulher Ele sentia prazer Em se masturbar Quer gravar? Ou seja Foi lá antes A gente vê Isso afeta Afeta, lógico Que afeta A vida do cara Quase, né? O relacionamento dele Se ele tem esse hábito De tudo Até a ponto, talvez De acontecer coisas assim E como vocês falaram Ele querer se justificar Já também tratei Enfim De casos de pessoas Que a maneira deles O dinheiro que entrava Que sustentava E até tinha uma vida Muito tranquila Era um dinheiro ilícito O que sustentava E depois de um tempo Teve filhos Não sei o que E o cara acabou Justificando Que aquilo tinha que ser Porque com aquilo Que alimentava os filhos Se tirasse aquilo De onde os filhos Viveram A pessoa Ela vive tanto Como não se incomodou Talvez no primeiro mês Se incomodou Caramba Mas não é correto Esse dinheiro Segundo mês Caramba Meu irmão Passou o terceiro mês Não pulou fora Criou o hábito Hoje se você tirar Ele vai achar até errado O pastor Quer que tire o meu sustento Deus não quer O cara até fala isso Deus é contrário A você tirar o sustento Querido É de maneira ilícita Por mais que você esteja acostumado É com dinheiro ilícito Que você dá comida Para seus filhinhos Leitinho Comprar carro novo Não sei o que Isso é errado Por mais que é o que sustenta Filho É Aí tem isso ainda Uma pastor Você não sabe o da fonte É complicado Entendeu? A pessoa se acostuma Com o pecado E até usa aquilo Como ali Mas é errado Mas é a questão da cauterização É um processo que existe As pessoas vão cauterizando Eu conheci um rapaz Infelizmente ele já faleceu Que ele era De uma polícia especial E a primeira vez Que ele matou alguém Ele chegou na igreja Desesperado Chorando O cara chegou arrasado Chegou e chorava Não tinha nada Que você falasse Que ele parasse de chorar Isso dentro do ofício Dele Do ofício dele Aí ele foi Ele foi a gabinete Comigo Chegou lá Ele confessou Olha pastor Eu não presto Eu não Chorou Chorou Tudo bem Oramos por ele Aquela negócio Conseguiu acalmar ele Na outra semana Ele precisou matar novamente Ele já falou Normalmente Por fim A pastor Hoje não deu Hoje foi dois Sabe Passou a ser comum A situação passou a ser comum Isso a gente está falando Que nós falamos É No ofício dele Você pede a sensibilidade Ele antes se incomodava Mas o costume Acabou jogando isso por terra A gente vê isso Na questão sexual A gente vê na questão financeira Como foi falado aqui A gente A fofoca A fofoca fala Você vê A pessoa fala A fofoca na igreja Fala mal das pessoas E está na santidade Mas isso não é fofoca Eu só estava Ele mente tanto Quando fala a verdade Argumentando Ele não sabe se mentiu Falou a verdade Tem muita gente na igreja Impressionante André Pecado Ele é algo Se você não tratar dele antes Se você deixar ele Se descontaminar Meu irmão Está ferrado E tem muito crente Dentro da igreja sim André Vivendo uma vida Dividida Dicotomizada Ele é servo Mas ele tem uma vida De pecado Que você fica abismado Que nem o cara do mundo Comete tantos pecados Tantos erros Como ele E ele cauterizou a mente E aí Ele não ouve mais O Espírito Santo O Espírito Santo Não fala mais no coração dele É aquele que o pastor falou O processo Já atingiu todos os níveis já Mas sabe o que é o problema O evangelho O evangelho Ele não negocia com o pecado O evangelho Ele cura o pecado Ele perdoa o pecado Mas ele não negocia com o pecado O que é pecado É pecado É mesmo aquela questão Só que na sociedade Hoje Nós vivemos uma sociedade Relativizada Exatamente E a igreja Infelizmente está refletindo Essa questão Por exemplo Alguém falou assim Teve um pai que foi preso Roubando E os policiais foram Não prenderam E compraram comida para o pai Aí alguém Ah pastor Isso foi bonito Não foi bonito Está errado A Bíblia vai mostrar Que aquele homem errou E não adianta A Bíblia não negocia Não tem meio termo Não tem essa questão De ficar em cima do muro Se ele roubou Para dar comida para os filhos É mesmo com aquele cara O bicheiro ganhou dinheiro ilícito Da carro novo para o filho É aquela história Do fim justificarem os meios Não existe isso A questão vai ser pecado Então alguém fala Mas o cara que rouba um milhão Que devia verbo Ele está tão errado Como aquele que foi no mercado E comprou E roubou lá um quilo de açúcar De feijão para dar para a família A Bíblia não negocia É pecado e acabou Então às vezes Só que a gente está relativizando E infelizmente Isso tem chegado dentro da igreja De relativizar a questão Da pessoa comprar e não pagar É pecado E a Bíblia nesse aspecto O Evangelho não negocia com ninguém O Evangelho é fixo nesse aspecto E não dá margem para que a gente possa Tem igual a história do muro Alguém falou assim O cara estava em cima do muro E o diabo ficava de um lado E Deus do outro E o cara falando assim Pula, pula Aliás o lado da parte de Deus Pula E aí o cara falou assim Não pô Eu vou ficar aqui E o diabo não falava nada E o cara perguntou para o diabo Pô diabo Por que você não manda eu passar para o teu lado Ele falou Porque o muro também é meu Então o muro também é do diabo Quem está em cima do muro O muro pertence ao diabo Meu irmão Ele falou Meu amigo O muro também é meu Então o Evangelho não fica em cima do muro O Evangelho ou é ou não é E o detalhe gente É que pecado provoca estrago De tudo quanto é proporção Que a gente imagina O ministério da pessoa Já não é mais o mesmo A vida familiar dela Já não é mais a mesma O brilho já não existe mais Você viu o exemplo de Davi Foram quatro consequências Do pecado de Davi Davi teve o seu reino dividido Por causa do pecado Davi viu O filho de Betseba morrer Davi viu o seu filho amado Morrer de forma trágica Abissalão E Davi foi privado de construir o templo Porque suas mãos estavam sujas de sangue Tudo isso baseado no pecado André Quantas pessoas Pessoas que tiveram gravidez Na adolescência Indesejadas Na juventude Perderam possibilidade de estudo Tinha um ministério grandioso Todo mundo via E percebia um ministério tão bonito Na vida daquela pessoa Daquele menino Daquela menina Não resistiu ao pecado E até hoje Não conseguiu se reerguer Eu conheço casos de casais Que querem casar Mas não conseguem Sabe por que não conseguem? Porque estão vivendo aquela vida Do casamento amigado E eles não tem força Eles não conseguem acertar a situação Porque o pecado é um câncer O pecado é uma coisa Que faz um mal Terrível Acostumaram E aí meu irmão? Aí é terrível Então você vê a realidade Tanta gente que ficou pra trás A realidade é essa Podia estar muito além Mas ficou paralisado No tempo e no espaço Porque não resistiu ao pecado O pecado continua o pecado Então não brinca Não brinca Não queira saber como é Não prove da fruta Você vai se arrepender Para antes Você está vendo esse programa Porque Deus te colocou Na frente dessa televisão E está te dizendo Não faz Deus tem grandes coisas pra você E a gente está chegando ao final E talvez muita pessoa De fato está nesse momento No processo Pensou Comprou a arma Ela está aqui Está planejando E fala Deus eu quero parar Mas fica aquilo Me dá um sinal Você está assistindo Não tem nada Esse é o sinal de Deus pra você Deus está falando Para com isso Ele tem algo melhor pra você Se arrependa agora Não precisa consumar Não precisa Aqui a gente passa No horário normal E três horas da manhã Você está ligado Três horas da manhã Desesperado Drogado Bêbado Querendo fazer alguma coisa Para agora Ora Se ajoelha Pede pra Jesus te ajudar Que ele vai entrar no teu coração E vai te livrar disso tudo E vai te tirar do pecado Tá bom? Portanto, obrigado pela presença Que vocês não tem nada na geral Espírito Santo bom aqui Gostoso aqui no final da antenada Deus te abençoe Até o próximo antenada na geral Tchau, tchau Eu quero mais, mais alegria Mais, mais boas novas Mais, mais paz de Deus pra mim Tchau, tchau Tchau, tchau Tchau, tchau